Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos voltando com o Proteito e agora que eu quero jogar. Cara, esse jogo é muito bom. Como é possível um jogo ser tão bom? Eu não sei. Tão bom e tão simples, velho. Deixa eu arrumar o mic aqui. Alô, alô. Tá. Ok. Mate um chefe ou elite em menos de 15 segundos. O que a gente pode jogar pra tentar ficar muito forte? Menos de 15 segundos, cara. Inclusive eu liberei, não lembro se eu... Eu tô jogando em live também, inclusive o meu Force Live, que é o canal que eu posso usar, que tá desatualizado porque eu tive muita culpa essa semana, mas... Segundo e terço eu vou atualizar, então assim... Essa semana vai sair todos os Proteitos e todas as coisas que a gente jogou, então... Tá? Mas ainda vai ter mais conteúdo pra vocês. Fazendeiro. O Fazendeiro e o Um Braço Só, eu zerei só... Eu não zerei no Perigo 5, né? Inclusive o Perigo 5 tá mais difícil. Elite. Glutão. Ciborgue. Ciborgue é um misto de dano de longo alcance e engenharia. Ah, né? Vamos tentar com doente. 12 de vida, 25% de roubo de vida. Cara, eu não sei com o que a gente joga. Vamos tentar jogar com o idoso. Que building a gente vai fazer com ele? Engenharia? Como que ele vai... Eu não consigo enxergar ele destruindo um boss em menos de 15 segundos. A não ser que a gente pegue muita, muita engenharia. Vamos tentar. Artifis. Build de explosão. 4% da área de explosão por 1 de dano elemental que você tem. Ele já tinha isso? 175% de dano de explosão. 4% de área de explosão por 1 de dano elemental. Tem um negócio que é 1 de... Que é... Como é que é? 1 de... Eu ganho 1 de engenharia por 1 de dano elemental. Vamos tentar fazer isso, essa maluquice. Ó, eu ganho... Já esqueci. 4% da área de explosão por 1... Calma, volta. Inicia. Chave de fenda. Pronto. Que essa aqui gera as minas, né? Nossa, mas... 1 de dano na espetada é triste. Isso, junta. Junta que vocês... Todos vocês vão explodir. Isso, vamos ficar juntinho. Pisem. Um. Boa. Não tem nenhuma possibilidade de dar certo. Nenhuma possibilidade de dar certo. Sabia que um dia ia ter pegado nessa ordem. Calma aí, ó. É bem simples. A gente vai juntar os bichos e vai atacar tudo lá, ó. Isso se é uma mula no pisar antes, né? Esses bichinhos rápidos têm pouca vida. Calma, confia na build, calma. Confia na build, confia na build. Confia na build. Nossa, mas também a mina nasce a cada 30 segundos. Calma. Mano, mas cadê as outras chave de fenda? Não, não, não. Calma. Essa parte... Essa aqui a gente... O jogo trolou nós. A gente precisa de chave de fenda. O jogo trolou nós, velho. O jogo não quer dar chave de fenda. Calma. Calma. A gente vai juntar eles. Beleza. Já tem bastante, ó. Vem vindo, vem vindo. Explode um pouco rápido. Tá, calma. Calma. Agora, tá vendo? Nem rodei e veio chave de fenda. Deu na explosão. Chave de fenda. Tá. Olha, já temos duas já. A mula já nasceu e a segunda chave de fenda. Boa. Nossa, mas não parmei nada, velho. Calma. Vai funcionar a build. Confia na build. Confia na build. Confia na build. Sorte. Reparação de PV. Mais uma chave de fenda. Não, não. Já acabou o dinheiro. Quatro chave de fenda. Dupliquei as chave de fenda. Dupliquei as chave de fenda. Nossa, mas onde nascem as minas também, né? O jogo não quer colaborar muito. Pisa aí. Boa. Ninguém pisou na outra ali? Alguém pisou. Pisa. Pisa. Boa. Vamos pisando. Vamos pisando. Vamos pisando. Quem quer pisar nessas daqui? Boa. Calma, calma. Confia na build. Confia na build. Velocidade. Dinamite. Engenharia. Confia na build. 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 Já vem nessa. Aí, ó. Olha esse monte de explosão, velho. Olha esse farm incrível. Que não tá sendo incrível. Mas vai ser. Calma. É só se confiar. Ó. Melhorou, hein? Melhorou. Não vai dizer que não melhorou. Tá mentindo. Melhorou. Tá incrível. Tá quase. O cachorro vizinho tá latindo loucamente. Não sei porquê. Ó, mais uma chave de fenda. Torreta. Chave de fenda. Quase pulei. Já tamo com a chave de fenda 2, velho. Olha isso. Olha essa coisa incrível. Olha essa coisa incrível. Aí, já nasceu uma mina em cima de mim. Olha essa coisa incrível, ó. Quase todos os bichos desviaram da mina ou vem presumir? Gente, o que é isso, cara? O bicho tá muito rápido. Vale isso? O que é isso, cara? Dá um segundinho aí. Parece que se a gente tá na wave 30, mano. Nem tem wave 30. Cara, que isso, cara? Eu tô na wave 5, mano. Não, não, não. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ladronagem. Eu tô na wave 5 e os bichos estão mais rápido do que o flash, velho. Que isso, velho. Eu tô na wave 5 e parece que você tá na wave 20, mano. Caraca, que isso, jogo. Caraca, os bichos estão mais rápido do que o flash, mano. Tá maluco. Eu não ia pegar danos explosões. Eu ia pegar só... Chave de fenda. Caraca, não. Aquilo ali não existe, velho. Que isso? Mas o bicho tá tão rápido, mano. Olha isso. Ele tá grudado em mim. Eu tenho velocidade negativa? Não tenho, velho. Que isso, mano? Meu Deus do céu, velho. Calma, já é uma coisa no meu personagem. Vida. Armadura. Calma, 4% de área de explosão por 1 de dano elemental. Então, dano elemental aumenta a área, tá? O que eu queria lembrar. Chave de fenda. Eu tentei achar mais chave de fenda ali já pro próximo, mas acho que não foi uma boa ideia. Calma, a build vai funcionar. Confia na build, velho. Vocês não tão confiando na build. Confia na build. Nossa, essa árvore não vai morrer nunca. Cadê as mina? É, alô? Bugou meu bagulho. Nossa, olha onde tá a mina. Lá no canto... É, acho que... Não parece que tá muito bom assim. Eu vi o dano de explosão, mas eu quero... Pegar a chave de fenda. Calma. Olha essa explosão. Olha essa explosão incrível. Olha essa explosão incrível. Nossa, explodiu mais, explodiu mais. Explodiu ali. Explodiu aqui. Não, 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 não. Tá. Calma. Confia na build, cara. Vida. Armadura. Arvore morre com hit. Chave de fenda 2, cara. Esse inimigo tem 20% de explodir, causando 19 de dano ao morrer. Ah, se é explodir... Se tá 19 é porque tá pegando dano e explosão, né? Então acho que eu quero travar isso aí. Olha esse monte de... Ah, mas a mina... Calma. A mina nasce no mesmo lugar, cara. Uma em cima da outra. Ó, explode aqui. Olha esse farm. Agora a gente consegue pegar árvore. Olha essa evolução incrível. Ó, olha essa explosão incrível. Isso aqui é sacanagem. As quatro minas, uma do lado da outra. Meu Deus, não, não. Cara, eu não consigo. Não. Eu queria muito fazer essa build. Mano, os bichos... Eles são ladrões, tá? Você é obrigado a pegar uma build chata. Pô, você é obrigado a pegar uma build padronzinha, mano. Mano, os bichos são muito rápidos. É irreal, cara. Não dá nem sentido, não, aqueles bichos. Tá, vamos ganhar. Vai, tá bom. Agora a gente vai ganhar. O jogo não quer deixar fazer uma build diferente, né? Vamos ter que fazer uma build normal, né? Porque vamos ser obrigada a ganhar. Vamos ser obrigada a ganhar. Olha que tristeza. Não, mas imagina vir... Obrigado. Tá, três triturador. Tá bom, vamos pra segunda wave. Nossa, velho. A gente precisa muito pegar a velocidade, velho. Sai, louco. Que isso? Velocidade. Tocando de coleta é bom, mas no começo eu preciso... Triturador. Preciso de estacar triturador. Nada é mais importante do que pegar seis armas rápido. Porque senão não adianta pegar dano e explosão, pegar nada. Eu sei que eu pulei no dano e explosão. Então eu preciso de armas. É isso que a gente precisa nesse começo. Se não pegar isso, não adianta ter nada. Caraca, duas caixas. Duas árvores e duas caixas. Que isso, mano? Ah, eu vi o carinho do cristal só depois. Dano elemental quero. Dano elemental quero. Luz de ataque quero. Roubo de vida quero. Agora a gente tem bastante. Eu gastei tudo. Uh, ainda peguei um triturador ainda. Vou travar essa mina. Vou travar tudo isso. É um erro. Claramente é um erro. Mas eu travei tudo isso. Eu não lembro se o Artifist tinha esse... Acho que ele não tinha esse buff de dano elemental, buffa a área da explosão. Tenho quase certeza que ele não tinha isso. Mas como é que eu faço uma build de explosão e elemental ao mesmo tempo? Fica a pergunta. Dano elemental. Mina. Quero. Quero. Terturador. Quero isso. Olha, já tenho 24% de área de explosão. Reduzir 50% a modificação de armadura. Não tinha visto isso. Não tinha prestar atenção nisso. Boa. Boa. Tá, tá me formando bem demais, mano. Crítico não, velocidade. Esquiva. Alien é bom, triturador. Mais um triturador. Mais um triturador. Tá, é isso. Já aumenta a chance de explodir, né? Já é bem melhor. Árvore. Eu falei árvore com delay, né, velho? Não sei nem porquê. Ai. Não, eu dropou caixa. Não tinha um segundo. Não tô nem porquê a gente começar com isso. Dano elemental. Triturador 2. Mais um triturador 2. Corrita medicinal. Não. Dano e roubo de vida. Pega, vai. Acabou o dinheiro. Corrita medicinal. Corrita medicinal é bom. É nem aquelas áreas de explosão que tava vindo, hein? Alcance de coleta seria bom também. Ah, e é essa wave? Quebra. Preciso muito de alcance de coleta. Não consigo coletar nada, velho. Tá muito espalhada a experiência, porque explode muito. Pô, 200. Foi bom, não foi bom, não? Tá muito bom. Empurrão? Não quero empurrar, não. 3 de armadura? Vou pegar, vai. Eu ganho 1, velho. Roubo de vida. Dano de explosão. Coelhinho. Triturador 2. Isso aqui aparece mais inimigo. E aparece inimigo difícil. Não. Projeta e atravessa? Por que não, né? Acho que não vai piorar a nossa build, né? Parece que eles já estão meio que atravessando o inimigo, não estão? É, ele perfura, mas tá ali. É zero de dano? Eu não sei. Arma, arma, arma. Ai. Nossa, eu não tenho cura, né? Um tiquinho de roubo de vida. Tá, farmei bem, farmei bem. Vida. Pega isso. Mina, recuperação. Vida e dane. Mais inimigo? Pode mandar mais inimigo. Quero. Que bicoleta? Quero. Pode mandar mais inimigo, velho. Que explosão tem essa não. Não há acesso, a gente vai farmar muito. Esses baixinho aí que dá dash não manda não, viu? Esses daí não precisa. Esses daí a gente não quer não. Árvore a gente quer, viu? Árvore a gente quer, viu? Nossa, como é que eu não tomei hit de ninguém ali? Eu não sei. Meu Deus, cara. Calma, 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 calma. Sem dar dash, sem dar dash. Um de cada vez, sem dar dash. Dash não vale, dash não vale. Eu ajudaria se as minas não nascessem no canto do mapa. Podia ter uma área que a mina spawnar, sei lá. Podia nascer meio que só no meio ali, sei lá. Eu vou, provavelmente, perder isso aí. Velocidade de ataque. Ativa. Recuperação lá, mas tudo bem. 5 de PV, 2 de recuperação por menos 1 de velocidade que você tenha. Será que eu consigo perder velocidade? Não, acho melhor não. Vou pegar outro de vez, vou pegar isso. Eu pulei um triturador 1 sem querer. Olha onde esta mina spawna, cara. Eu nunca vejo uma mina spawna no meio. Apesar que acho que se ela spawna no meio, ela explode muito rápido, né? Tá vendo? Nasceu uma ali, tipo, imediatamente ela explodiu. Então, acho que deve ser por isso. Olha a caixinha. Meu Deus. Gente, não parece que eu vou derreter o boss, viu? Não sei. Não sei vocês, mas não tá com cara que eu vou derreter um boss. Tá que nem uma cara que eu vou conseguir derreter um boss. Quero. Obo de vida. Obo de vida. Ai, perdi um dano elemental. Agora já foi. Coleta. Perfuração. Eu nem sei se deveria, se a gente deveria pegar. Mas eu peguei. Recuperação. Eu quero isso. Cara, eu quero essas coisas de queimadura. Porque eu tô pegando a dano elemental, mano. Eu vou pegar o tomate primeiro. Tô pegando a dano elemental, né? Olha o boss aqui, inclusive. Cara, esses bichos brancos são horríveis. Eles têm uma resistência surreal. Ah, isso. Me acerta todas mesmo. Não, não dá. Eu acho que a gente vai ter que reduzir a velocidade, mano. Velocidade não. Dificuldade. Pra poder... Meu Deus. Já curamos, ó. Tamo bem. Só que a gente tem pouca vida, né? Esse boss não tinha esse ataque antes. Tinha? Não, ele não tinha isso. Nem ferrando. Nem ferrando que esse boss tinha isso. A minha mina foi boa. Tem nada que eu queira. Coleta, sei lá. 100% de atrair um bagulho deixado. Quero. Imagina... 25% de dano contra chefes e elites. Quero. Quero mais inimigo ainda. Eu tô estacando inimigo. Estacando inimigo, velho. Tô maluco. Depois eu perco e não sei porquê, né? Beleza. Nem vi esse cara, velho. Gente, esse cara branco, ele não morre, viu? É só avisar de novo. Não sei se eu falei isso. Falar pela décima vez, ele não morre. Então, se eu puder não spawnar ele, eu fico feliz. A gente não tá querendo ele, tá? Uma licencinha pra eu dar uma coletadinha. Licencinha. Ai. Tá. Farmei bem 500, cara. A gente não precisa de ganhar um material e eliminar um inimigo com crítico. Eu não tô tendo crítico, eu não tô tendo crítico, não, viu? Recuperação eu quero. Explosão. Coelhinho. Vida e recuperação. Velocidade dos inimigos, mas nem ferrando que eu quero a velocidade dos inimigos. Armo é com golpe, troturador outra vez e medalha outra vez. Só que era não. Eu tenho... 220 de dano de explosão, 69 de área de explosão. Cara, dá licença, gente. Falece aí, cara. Quero passar. Sai no meio, burro. No meio, sai no meio, sai no meio, sai no meio. Pensa, quero folhetar aí. Dá uma licencinha. Vamos dando uma licencinha pra nós. Tá tendo dano gigante do nada. Tomei outro dano do nada. Não tô entendendo, não tô entendendo. Cara, esse tentáculo foi bufado. Dá a impressão que ele tá tocando bem mais longe. Dá essa impressão que ele tá indo bem mais longe do que ele ia antes, viu? Não sei se é uma impressão errone, a minha. Vida. Fiz um triturador 4, peguei a medalha. Preço dos itens, dano de explosão. Essa coleta é boa. Os projetos explodem, ponto. A arma 3 é boa, hein? 4, aliás. E sempre explode, pronto. Calma. Nossa, isso vai virar um Bullet Hell. Gigantesco, velho. Vai virar muito Bullet Hell, cara. Mas muito. Vocês não têm noção, velho, do Bullet Hell que isso aqui vai virar. Concentrado. Caralho. 600. Torreta? Por que não? Experiência, quero. Roubo de vida, quero. Coleta. Antes de preparar 5 de PV, eu vou desviar. Quero. Isso aqui vem toda hora, eu nunca pego. Eu nunca tenho esquiva. Agora eu tenho um pouco. Armadura eu quase não perco. Eu perdi uma só. Então, aquilo ali é insano. Roubo de vida. Por 1 de dano elementar, acho que vale. Triturador 2. Será que eu pulei algum triturador 1? É possível, viu? Sentáculo tanca muito. Parece que eu estou confuso, estou confuso, estou confuso. Sentáculo tá sendo mais chato que as bolotinhas. Mentira, não tá não. Não. Quero. Quero. Vida, quero. Triturador, quero. Dano elemental, quero. Causão é desviar o inimigo aleatório. Não, por que não tem um dano físico? Dano elemental, armadura esquiva. Experiência. Dano explosão, triturador 1. Quero esse verme também. Tá difícil aqui, viu? Não tá vindo umas coisas assim, incríveis, sabe? Isso parece uma excelente wave pra gente farmar, viu? Tá parecendo uma excelente wave pra gente farmar. Tá. Caixinha, excelente. Eu não tá mais... Ainda tá. Cara, o cara que cura. Ele é muito resistente. É absurdo o quanto ele é resistente. Não, minha sorte tá negativa, então não. Ih, parece que eu queria. Dano. Área de explosão. Sanguizu eu quero também. Mano, a área de explosão tá 114. Já passou do dobro, já. Ih, essa wave não é boa. Tô com um dente horroroso. Não, né? Não. Ida, tira esse velocidade dos inimigos. Cara, que isso? Que isso? Morre, não. Nossa senhora. Tá. Tem suga. Mais uma bantana? Não sei se eu deveria pegar isso Provavelmente não Provavelmente não 1% de dano Eu não tenho muita velocidade também Não quero salvar nada disso aí, vambora Wave 18, não parece que eu estou forte Temos um problema Não tenho uma sensação que eu estou forte assim Inclusive eu vou morrer nessa wave, com certeza Essa wave eu vou morrer Com certeza Essa wave eu vou morrer Nossa 25 Cara, vamos fazer Como que a gente fica forte Pra derreter Um boss, velho Vamos tentar mais uma com o Lich Vamos tentar mais uma com o Lich Vou com a tesoura de poda Vamos tentar mais uma com o Lich A gente precisa ficar se dando dano e curar Não sei se eu quero nada Luz da de ataque, sei lá Recuperação, roubo de vida Chance de cur... Tá Toda a nossa vida vira dano Doura de poda Chance de atrair um bagulho é bom Porque a gente vai... Os bichos vão morrer tudo aleatório Uh, caixinha é bom, hein Formamos muito, né Porque é um barco muito grande Coleta 40% de chance de atrair Quero Fora, bicho Spawna aí, cara Cadê os bichos? Pô, quando eu quero bicho Não vem? Spawne aí, mano Uh, durou uma caixinha Fertilizante Vida Coleta Cobo de vida Vida Tá Recuperação acho que é melhor Não achei outra desura, né Pô, o Bolatinha vai ajudar nessa wave Já que recuperação é muito bom, velho Porque... Recuperação, tipo Quanto mais pega, mais rápido Fica procando um, 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 um De curar a gente, né E aí vai dando muito dano aos inimigos Recuperação acho que é o top 1 em estado Recuperação e vida Vida Bora pegar recuperação Armadura Vida Tesoura 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 Mais uma tesoura Cobo de vida Recuperação Mais dois de recuperação Tá, atravei tudo aquilo ali Eu tenho dois negócios de atrair, né Tenho, tá Quase metade dos bagulho que cai Já vem pra mim Cara, o Bleach é perigoso demais jogar com ele, mano Tá, formando Estamos formando bem Cobo de vida Armadura Quero, quero Quero 8% de gente Recuperar um PV Eu coletar um material Quero Ah, não peguei ainda, né É isso, né Não foi bufada Que nem alterada Aquele item, né Bora Tomando dano e curando 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 Tem que curar Tá Cobo de vida Tá Cobo de vida Ah, eu ia falar isso, né Cadê mais tesoura Tá Mano, seria perfeito A gente achar aquele item Que a gente fica tomando um de dano Ah, cara Você não vai ficar curando os bichos, né Cara, não dá, velho É muito Esses bichos grandes É imortal, velho Eles não morrem, mano Cara, esses bichos grandes É imortal, velho Não tem como Eles não morrem É irreal Os carinha Para de me cercar, cara Que isso Vocês são Vocês serem burros, mano Não, não entendi, né Eles tem um bilhão de vida Não sei porquê Explodir, não Os bichos grandes Faz sentido Por que eu quero tacar fogo nos bichos Não Uh, isso aqui é bom, né Porque a gente começa a ficar com menos vida Com a vida Quer dizer, com a vida 1 Não pode morrer, de preferência Ele fantasminha o melhor Para nós, mano Tem um bilhão de mais vida, mano É a primeira vez Esses caras aqui da dash São úteis Dozentinho Tá bom Dozentinho Tá bom Vida Ou de vida e recuperação Uh, o olho é bom Antes de curar Atrair o bagulho Mais peco Não, não vou pegar não Tá Agora vem muito bicho Calma, 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 calma Calma, que isso Calma, cara Cura, mano Quando tem roubo de vida Você tem que curar ou pegar material Você tem que cura no chão Pra vir a encher mais rápido Tem como essa frutinha no chão Chegar um tipo Não curar Ou o mínimo dela é 1 Eu não sei Porque tem um item que reduz A cura de consumíveis, né Ela reduz a ponto de não curar Ou ela sempre curar 1 no mínimo Fica aí a dúvida Ok Sorte, pode ser Vida Porquinho Eu nunca economizo Vou pegar, vai Cobo de vida Dano Por que tá vindo tanta torreta? Não tô entendendo Cobo de vida e dano Coelhinho é bom Isso aqui é bom Calma Eu não explodo, não Tô comodindo os personagens, não Vida também é bom Caixinha, excelente Pode curar já, viu Mano, tem que ficar muito concentrado Pra ficar olhando minha vida Vida, mano Tão farmando bem, eu acho Vida e dano corpo a corpo Isso aqui não quero não Isso aqui não quero não Vida Quero, quero, quero Quero Batata Quero Fazer mais um 2 Fazer mais um 2 72 de vida Nossa, os bichos Nossa, os bichos são muito perigosos Estacar vida, velho Vamos estacar vida Recuperação Recuperação tá faltando O roubo de vida passou muito Não vê muitos itens Recuperação Ou eu tô ignorando Cara, o tomate triste Seria perfeito pra essa run E aquele item de foleta Que faz eu ficar tomando um hit Toda vez Ele sempre vem em toda run Menos na hora que eu preciso Estou vivo, nossa É muito difícil Vida Batata Tesoura Velocidade de alcance Muito caro Tesoura Tá, todas as tesouras Estão 2 Que isso seja muito bom Pra nossa build Quer dizer, dropa a procura Mais rápido, né Calma, calma Cura, cara Não tem cura não Nossa, minha vida tá muito alta, cara Minha vida tá muito alta, mano Meu Deus Não, tá bugado Não, 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 tá bugado Que isso Como que o bicho tá me dando 15 Mano, eu vou ter que dar uma roubada Como que o bicho tava me dando 15 de dano Mano, eu quero liberar o personagem Mas 15 segundos Com esse bicho Com o perigo 5 Com o perigo 5 Bufado Não vai dar Eu vou pegar isso Eu vou pegar ele Que eu acho que é um personagem Bufado muito forte Vou pegar a besta Vou botar no zero E a gente vai liberar Porque senão A gente não vai liberar nunca, mano Só quero ver Pelo menos o personagem A gente tá no... Vem boss nesse modo? Bom, tem um boss final Eu acho, né Calma, deixa eu ver Um bagulho Voltar... Eu podia voltar pra cá, né Eu queria voltar nessa tela Elites e hordas Calma Vem se o inimigo chefe ou elite, tá Ó, elites e hordas É isso que eu quero Vamos liberar Porque senão a gente vai liberar nunca Caçador é perfeito Pra derreter um boss Nossa, eu nem passei de nível Na primeira onda Crítico Cruzar de ataque Nem passei de nível Na primeira onda Que isso Não dá mais aí Não, meu crítico tá baixo, né Só passa dos bichos Quando dá crítico Alcance Alcance Gente, eu queria crítico, viu Mas o jogo não deu Não destrava, é isso Vista Se for cair, não tem como Nada é mais importante Que se puxar seis armas Agora, agora a gente vai ficar forte Crítico não existe assim, né Só pra saber Só pra saber mesmo, né Crítico Ali no level up Não existe, né Cara, não, não, não Reinicia Aonde estão as bestas, cara Além do Desce no canto direito aí Se vos fala Não vem besta, cara Jogo Pelo amor de Deus A gente quer derreter um O boss só vem no último nível Será? Ou vem antes? Só no último nível Nesse, né Eu peguei sério Nossa, pensei que eu já peguei errado Doze, tá Doze tá de boa Só quero Fuxar seis armas Nada mais Nada mais importa Uh, caixinha Tipo de vida Crítico Besta Jogo, jogo, hein Trinta e sete rolls Pra me dar uma besta Eu nem tive dinheiro pra comprar Jogo, jogo Tô de olho Tô se esforçando pra roubar Dano Coleta, pode ser Besta Gerar mais árvore Aí, agora sim, velho Toma só As bestas já me dá crítico, né Olha, dá chance de crítico Armadura e esquiva, velho É muito bom É muito buff, mano É muito buff, velho A gente tem que ficar muito forte Pra derreter o boss Em 15 segundos Ok Dano Besta Besta 3 Aguardei Ó É que cada nível De besta Perfura mais inimigos, né Quando dá crítico Então Pegar uma de nível maior Ajuda demais, mano Mas eu tenho 10 de vida, hein Se fosse no perigo 5 Um hit de vida do bicho Era Ficava com 1, já Nossa, o perigo 5 Foi muito buffado Duzentos Apesar que eu falei Nossa, esse anel Vai ser muito bom Preço muito bom Dano de longo alcance Muito bom Besta Besta Crítico Crítico Dano e roubo de vida É bom Ó, esse aqui já tá dando 70 Já tá dando, tipo Mais da metade Todos os hits É tudo crítico Tá sobrando nem bicho, mano Mano Mano, esse projétil Lerdo Ai Meu Deus Só não morre Eu vou pegar um pouquinho De vida agora, né E velocidade Tá Duzentinhos Tá bom Cobo de vida Dano Cobo de vida Cobo de vida e dano Chance de ganhar material Meu Deus Aliminar ele com crítico Caraca Isso aí vai farmar Gente muito, velho Meu Deus Era um dos melhores itens Por que a daga do ladrão Foi buffada? Ela era muito fraca Meu Deus Caiu duas caixas Em sequência Deu doze de vida Só, mano Duzentos e cinquenta Na onda sete Parece bom Medalha Embora perca crítica Insano Pode ser também Pelo de ataque Não devia Mas eu peguei Pô, tô perdendo o crítico Mano Eu ganho Vida, dano Armadura e velocidade Acho que vale a pena Dente horroroso É bom demais É, eu perdi uns Críticos Mas acho que valeu a pena Porque o resto Dos status Era muito bom Tá bem mais Quer dizer Velocidade Quando você faz Sempre muita diferença Caixinha Nossa, já tem esse bicho Grande aí Da dash Nessa dificuldade Ah, eu nem lembro Qual, eu tô Três Tô, tô no perigo Três O perigo dois Duzenta e cinquenta Cobre de vida Armadura Nossa, coleta É muito importante Isso aqui é bom Dez de crítico Ah, não acredito Que eu não vou ter dinheiro Faltou dois, mano Armadura e esquiva Peguei Ele ganha e perde Menos vida, né Ah, coleta Ele não pega Acho que eu Peguei coleta Em algum momento Esqueci que ele não ganha coleta Nossa Normalmente a gente fala É que é No perigo cinco Normalmente a gente fala Um quinhentos Nessa onda Mas Não sei se outros perigos Acho que vem Menos quantidade de bicho, né Tudo Velocidade de ataque Tá em falta, hein Ah, não Tô gostando, viu Tô gostando Que os bichos Tão colando em mim Ah, podia ser mais Podia ser melhor, né Alcance Dano Kiva Testa Crítico Crítico Coelhinho Uma armadura Esquiva Tá atorando Aqui O Crítico Já tá Foi pra oitenta Já melhorou Bastante É na onda doze Que vem o boss, né Cara, como que eu vou derreter O boss, mano Tem um boss no final Também, né Então a gente pode ficar Muito forte pro final Também Vou tentar fazer essa run Até o final Se eu sobreviver Cara, mas acho que Toda a dificuldade Foi bufada Porque Eu sinto que tem Mais inimigo No geral Mais um Meu Deus do céu Armadura Crítico Esquiva Aqui não é bom Isso aqui não aparece Com o outro Quando eu quero O jogo tá trollando Agora a gente precisa Só masterizar O Crítico Mas Ter um Crítico No level up Já deve ser o suficiente Cara, não tem jeito Nesse cara Com um bagulho branco Ele não morre Com um hit Existe build Que mate ele com um hit Mas a gente tá farmando Demais, cara Não tem como Toda oi A gente farma uns 400 Velho Que isso Toda oi Três caixa Não É, por que não Torte Quero Vou pegar essa recuperação Perfuração Nem sei se funciona Acho que sempre perfura Acho que pra isso Nem funciona Velocidade Roubo de vida Esquiva Roubo de vida Passei tudo E não melhorei o crítico Cara, não tem como Não vai dar aqui em segundo Cara, como que mata um boss Em menos que em segundo Cara Só se for o último E a gente tiver Irreal de forte Nem esse bicho Nem o O mini elite ali Morre Mate no boss Tem que tá Irreal de forte Que isso Vamos farmar aqui Pra tentar matar o último Porque não dá Não Não tem como não Velho Morre meu filho Pelo amor de Deus Velho Ele foi curado Aí Preciso do seu item Tá, farmando 555 Pegamos um item Armadura Crítico Engenharia Velocidade Ah, eu perco dois jogos De vida Quero Quero isso aí também Dano Ganhão de vidro Quero Pensa e crítica Tá Basicamente tudo 100% Besta 1 Eu não quero uma besta 1 Dano Experiência Vou pegar esse crítico Pra sobrar Vou Quero esse tubarão também Agora o crítico Tá basicamente 100% Falta velocidade Ataque Que dano Caixinha Quinhentos Cara, quinhentos Pro wave é muito Armadura esquiva Velocidade Quero Peguei na ordem Errada Tudo bem Isso aqui é mais importante Que a besta 2 Tá, crítico já Agora sim Tá 100% Nossa, só tem o 2 Aquele anel Mano O boss final A gente vai derreter O boss final A gente vai derreter Que isso A gente não derreter O boss final Pode parar Pode parar Inclusive Não esquece Deixar o like Comenta aí Compartilha Ajuda demais Eu forço lives Que essa semana Eu vou atualizar sem falta Dá pra vocês conferir Todas as lives De bro teto Que eu fiz lá Sempre tem vídeo Aqui meio de meia 7h30 Sempre dois vídeos E sempre tem live As duas da tarde Lá na Twitch Normalmente só segunda E algumas terças Que não tem live Porquinho Ah, por que não Tá de graça Assim Cara Alcança Vai Pesta Eu quero velocidade De ataque Eu não quero perder Velocidade de ataque Isso aqui é bom Embora perca Velocidade de ataque Eu acabei de falar Perder dois De roubo de vida Acho que tá de boa Mais um preço Dos itens Vou travar Já passamos De 100 Em todos os hits Nossa É pelo menos 100 Todo hit Nossa É pelo menos 100 Não tem essa não Cara A gente já tá com 400 Que que é isso É pelo menos 790 De farm Coleta a gente não ganha Armadura pode ser Besta 3 Preço dos itens Peguei na ordem Errar de novo Besta Dano e alcance É perfeito Dito que eu já tenho Mais um Meu Deus Velho Vou travar a besta Peguei 7% de dano Também Meu Deus Velho Tá preso demais Cara A gente precisa Tá bem mais absurdo Que isso Tem que matar o boss Muito rápido Aqueles Aqueles Coisinho De Cada Uma chance Em 3 33% De chance De ganhar O material E matar Um bicho Com crítico Quando eu pego 3 Acho que é 3 vezes É 3 de 33 Separado Eles não viram 99 E dá quase Na mesma Eu acho Não sei Se eu enjar Muito de estatística Vai saber Acho bonito Ficar curando Os bichos Mil Não Mil Não 950 Não Roubo de vida Quero Rosário Atac Isso Que eu preciso Roubo de vida Armadura Engenharia Não 12 de dano Acho que é melhor Que esse alcance Como que é o buff Do alcance Ó É 1 de dano Por 10 de alcance Ah Então é melhor Mesmo Alcance Travei a besta Sempre o centro de dano Quanto de dano a gente tá dando? Nossa Tem uns 200 Tem uns 200 Tem uns 140 e pouco Tá pouco ainda Tá pouco ainda Quero mais Ai não Você taca no bicho Quero mais Pra mim é pouco Isso aí pra mim é pouco Isso aí não vai nem fazer cócega no boss Deve ser investir um pouco Em sorte né Pra parecer coisa rara Mas agora já foi Não dá pra pegar tudo Também né É que o perigo sim Que é o melhor E o pior Pra derreter boss Porque tipo Você conseguir ficar forte Se os boss drop Aí tem vermelho Tá 700 Foi pouco 2 de dano De longo alcance Quero Dano Quero 5% de dano Não A gente precisa matar o boss rápido Ah Isso é insano pra nós 200 o mínimo de dano Gostei Mais uma velocidade de ataquezinha Ser bom viu Nossa Minha velocidade de ataque tá 8 né Não deu nada de velocidade de ataque Minha velocidade de ataquezinha Tava negativa Forma mais Forma mais Forma mais Cadê os 900 e pouco Coleta a gente não pode pegar Alcance Dano Preço dos itens Mais uma besta 7% de dano Isso aqui já é tarde Tudo isso aqui é meio tarde já Que azar velho Vem coisa tipo Rara Mas não vem pra minha build Pô velho Última wave Antes do boss Pô que azar mano Quer dizer A gente deu muita sorte Vim Com 200 cruzinhos de dano né Mas o valor de ataque Não tá alta Eu não tenho a menor ideia A gente tá insano de forte Mas não sei se A gente consegue matar O boss 15 segundos A gente consegue sobreviver Essa wave A velocidade de ataque tá fazendo Muita falta Não 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 Pelo amor de Deus Cara Que isso Eu não tenho velocidade de ataque Pra matar tanto bicho Meu Deus Farmei mil Na última onda Cara Velocidade de ataque Ah não deu O roubo de vir Foi o que apareceu Eu não tenho tanto esquiva Ah tem o 46 Velho Velocidade de ataque Dano É isso Velocidade de ataque Tá faltando Viu Mas Nossa Nossa Foi muito rápido Foi por pouquinho Eu tava contando na cabeça Jack 50% de dano contra chefes e elites 200% de materiais deixada pelos inimigos Menos 75 inimigos Mais 250 vírus dos inimigos 50% de dano dos inimigos Tá interessante Jack É isso Liberamos Liberamos outro personagem Deixa eu ver Ah tava Foi no perigo 2 Espero que você tenha curtido Deixa o like Comenta e compartilha Até mais